Então, galera, essa parte de você ligar o equipamento antes de você fazer qualquer tipo de manobra no mesmo é muito importante. Isso vai evitar vários BOs. Nós não sabemos qual é o coração de cada cliente, nós não sabemos qual é o caráter de cada pessoa. Então, sempre que você entrar na casa de um cliente para fazer qualquer tipo de serviço, ligue o ar-condicionado antes de qualquer coisa. Ou o ar-condicionado, ou a geladeira, o que for. Ligue ela, veja se ela está funcionando, tá? Veja se ela está funcionando. Se for para fazer só uma limpeza, vai lá, liga, vê se o compressor está partindo, vê se está tudo funcionando, vê se o equipamento está com fluido refrigerante, ou se está com gás ali. Porque depois que você abrir, limpar, desmontar todo o equipamento, e depois que você for levar para a bancada para testar ele, apresentar algum tipo de defeito, vamos supor, compressor queimado, aí a culpa foi tu. Você que queimou na limpeza, só que o aparelho já estava queimado. Então, assim, vai ser tua palavra contra a palavra do cliente e ocasionando até um desconforto entre vocês. Então, o ideal é que você sempre, sempre, sempre leve isso como regra. Ligue e teste o equipamento antes. Beleza?